O VAMPIRE KILLER Mas é triste pra caramba E tal, e tal Mas agora nós podemos finalmente ir Pra última área do jogo Que é ali em cima Nós temos os 5 ARPS O selo está quebrado Agora nós podemos ir definitivamente Para lá e enfrentar O ALTAR, aquele desgraçado Que está ferrado nas nossas mãos agora E aí? Pagoda of Misty Moon Pagode da Lua Enevoada Sério, eu demorei pra entender o que quer dizer O pagoda daqui, né Sim, o lugar se chama pagoda Mas não é de pagode Se você pensa que é Na verdade tem uma conotação Indua, eu acho Uma coisa desse tipo, antiga Que quer dizer um tipo de um castelo Cheio de torres, algo do tipo E aqui nós temos a sala mais divertida de todas Que é a sala onde tem todos os upgrades Ou todos os sub-armas, né Eu vou pegar a coisa aqui Que vai ser nessa sala Que eu vou fazer o episódio bônus Mostrando tudo Não se preocupem Eu vou fazer isso Mas agora sim nós podemos ir Definitivamente para lá Yep Esse lugar aqui Ele é complicadinho Ele é bem difícil Ainda mais pra frente, né A segunda parte Ai, deu outro lugar errado Quase Ai 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 Dor Se não foi uma boa ideia Ai Eu não sei o que acontece Se a gente cair Eu nunca caí Também não quero nem Testar Então, yep Temos os senhores Spartacus aqui Bom, aqui é a junção Dos inimigos mais difíceis do jogo Eu imagino Ou os mais chatos Pelo menos Então, é Fiquem preparados Para coisas chatas Aqui pra frente Ou inimigos chatos Mas É Razoavelmente difícil É um lugar bem desafiador mesmo E Olha só Quem tá aí Olá Tudo bem Você fugiu da outra vez Você lembra disso? É Muito bem Estamos enfrentando mais uma vez O Senhor Doppelganger Aqui Uma curiosidade, né Que como o Doppelganger Ele copia Peraí, deixa eu fazer uma coisa Rapidamente Deixa eu arrumar esse microfone Que eu acho que ele tá meio ruim Aí, agora acho que foi É Beleza Como o Doppelganger Ele copia Todas as suas Habilidades, né Da outra vez ele copiou O nosso chicote e tal Só que agora Ele não consegue copiar O Vampire Killer Porque é um chicote especial Toma a cruz na fuça Ele se esquivou Toma a cruz na fuça Como ele não consegue copiar O Vampire Killer Por ser um chicote especial Então agora a gente enfrenta ele Ele com as mãos vazias Mas ele não é lá muito difícil, não Só mesmo tomar cuidado E tal Deixa eu só ficar um pouco mais longe dele Pelo jeito ele vai ficar Com a cruz Também Que é muito bom Ai Vamos bater nele um pouco Com o Vampire Killer É Razoavelmente Tranquilo até Não é uma batalha tão difícil assim Ele faz isso Se não me engano Ele usa todas as suas sub-armas Ah, isso doeu Toma Tá, tá Peraí Deixa eu me concentrar agora Não tô a fim de apanhar muito não Toma Ok Ele é bem chatinho Principalmente quando ele Começa um combo Porque aí você não consegue Parar o combo dele É, tipo assim Que bom que ele não tá fazendo Os combos mais complexos Morreu Morreu Viu? Não é tão difícil assim Então ele é mais difícil Mas mesmo quando Ele começa a fazer os combos E você não consegue Bom, ganhamos o Spinning Blast Quadrado durante o Draw Up E também nós ganhamos Um HP Mach-Up Qual é o Draw Up? Ow, 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 skillets Draw Up Quadrado, triângulo, quadrado Depois mais um quadrado Tá Quadrado, triângulo Quadrado e quadrado de novo Uh, isso é uma Shock Wave? Quadrado, triângulo Quadrado, quadrado Uh, legal Legal Mas esse primeiro andar Dessa fase aqui Não é tão difícil assim não Sim, tem outro andar E aí acho que Claro isso Toma seus Bopanguá Opa, aquele ali Tá virado no Negócio Toma, toma, toma Ah, droga Me paralisou Me petrificou Pronto Olê Cadê você? Chega mais Toma Morreu? Morreu, morreu, morreu Beleza Belezinha, belezinha Belezinha E sim, agora a gente vai se vingar do Walter Maldito Eu não sei se eu vou voltar pra Pra baixo ainda Aham Aqui nós temos esses caras Se eu me lembro bem São com esses caras Que tem uma das relíquias Dropáveis Que eu não vou estar indo atrás Agora não Eu estarei mesmo Eu estou com paciência Espero que eles dropem agora Quando matem eles Não, não, não Não lembro se é esses caras mesmo Espero que sim Que eles já dropem já Por favor, por favor Tá aqui A gente ainda tem só um caminho Achei que já tinha dois Pus esse episódio Esse que vai ser chato fazer Aqui tem duas Pra cá primeiro Exatamente Ok Ok, beleza É pra cá mesmo? Era pra cá mesmo Primeiramente vamos pra esse lado Que aqui tem mais coisas boas Pra nós Ah, esses caras Death Reapers Eu odeio esses caras Eles são os Fleamans Upgrade Sim, eles são chatos Como os Fleamans Só que upgradeados agora São mais rápidos E mais chatos Ai, ai Esses carinhas vão ter bastante ainda Uff Que coisa chata Aham Aqui vai ter duas É, vocês também Ok, esses caras também são interessantes Mirage Esqueletons Tipo Tem vários Mas na verdade é só um que é o verdadeiro Geralmente é o que foge de você Ou o que tem um reflexo Ali no chão Não sei se dá pra vocês verem Reflexos Se você acertar Olha, é aquele ali que tá fugindo ali Ele é o único que tem reflexo Os outros não tem reflexo Olha só Interessante Inimigo bem interessante Tentar acertar ele aqui de longe Não Só que é bem chato Porque tipo Ele foge e os outros ficam tentando acertar você Cadê ele? Vem aqui pra trás Então geralmente ele É, aí ó Você mata eles e os outros morrem junto Aham Vamos pro esse lado primeiro Acho que aqui tem dois upgrades Exatamente Aqui nós temos Um Heart Max Up Heart Max Up Beleza E agora se a gente for pro outro lado Nós vamos ter HP Max Up Ou MP Eu acho que é MP MP Max Up Beleza Bom, primeiro andar Tranquilão Tranquilão Agora nós vamos para a parte divertida Uh, como é divertido isso Ok Ignore vocês Não me importo Não me importo Você some Ah, tá vai Por diversão Ah, ele mira pro lado Pros outros Dá licença Vai Vamos continuar aqui Com licença Não preciso enfrentar vocês Dá licença Dá licença Dá licença Beleza Alguém ia me acertar ali Eu vi Tem algo lá embaixo? Além de inimigos? Não aparentemente Tem uma escadinha aqui Bem mais rápido Subir por aqui Se eu acertasse os pulos, né? Tem esse pôr, hein? Ok Agora aqui vai ser interessante Corremos pra lá Opa Cuidado Espera aqui Beleza Vai, 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 vai Belezinha Acho que aqui já vai estar a subida Exatamente E vamos para a melhor música do jogo Sério Essa música é boa É demais Essa aqui é a melhor do jogo Do segundo andar Ah, que música boa É a minha favorita Escutem só É uma boa música Cara, esse comecinho É demais Sério Ah, e aí eu vi que esses caras são Parece que imunes à cruz, né? Esses caras são outros chatos do caramba também Esses aí Esses upgrades de homens peixe aí Também são bem chatinhos Ok, seguinte Estamos no segundo andar Nós não temos mapa Mas nós vamos para esse lado primeiro Eu acho que eu jeito mais rápido Quanto tempo temos? 9 minutos? É Dá tempo E como eu disse Esse lugar é grande pacas Então, yep Ok, tem vários inimigos chatos e tal É, ele é imune mesmo Esse desgraçado Vou até matar o pássaro ali atrás É, pelo menos Os caras são imunes à cruz Que coisa chata Eles têm uma defesa do cão também Ah, dá licença Ok Beleza Toma Toma vocês É, combos básicos Sempre são bem Bem tranquilos Corredores longos e tal Aqui estão as duas torres, né? Que o pagoda diz Essa parte de cima Que são duas torres gigantes Que você tem que dar umas voltas Muito doidas Já cheguei na parte da torre, já? É Geralmente tem esse cara Para te recepcionar Aí aqui é uma parte circular Vamos para esse lado primeiro Bom, tanto faz O lado é circular Aqui tem vários inimigos Sério, essa aqui É um lugar muito legal Muito legal mesmo Esses caras aqui Boas Olhei Toma Licença Quer que eles vêm Com quantidades tipo Monstrosas Mas como eu disse Só tem alguns inimigos Que são chatos Geralmente os dos corredores Essa parte aqui vai ser tipo Corredor, sala Corredor, sala Ai Maldito, maldito, maldito Maldito Sai Ah, maldito de novo Graça, me solta Então é Corredor, sala Corredor, sala Tão, tão, tão Tão, tão Tão Vocês Epa Eu escutei um negócio grande Opa Ai É você Tá aqui Olá Tudo bem Tem dois Opa Isso não é legal Tem dois aqui Ah Usa Ai É, geralmente é isso que acontece Aqui nessa Nessa última parte Inimigos Os arrodo Os mais difíceis Em grande quantidade Mais ou menos por aí Minha vida já tá um Tanto quanto lascada Vou só olhar isso O que temos aqui vocês Vocês não vai ser tão ruim assim Não Se eu acertasse Vocês Seria bem interessante Morre Ah Esquivam bem facilmente Cadê Chega mais Deixa eu ficar Correndo De volta Beleza Acho que só tinha esses dois aqui Sim Sem contar a ambientação Estou mencionando a minha A ambientação demais Ok Chegamos aqui Ok Primeiramente Eu espero que eu tenha ido pro lado certo Eu espero bastante mesmo Esse lugar é bem chatinho Eu lembro que era aqui Eu acho Pera que sim Que a gente pega um negócio Exatamente Isso aqui Há quatro Tabats E aqui nós temos um puzzle Que a gente pode colocar Ah Na verdade isso aqui é seis Né Então é um Dois Três Seis e cinco Vocês sabem que está errado isso Obviamente Né Vai dar um ban aí Exatamente A gente precisa colocar o certo aqui Só que tipo A gente tem que Virar Essa plaquinha Seis Pra quatro O Leon não sabe fazer isso Com as próprias mãos Ele é burro Então ele vai ter que dar a volta No castelo todo Pra pôr numa máquina Que faça esse favor Pra ele girar ao contrário O negócio É basicamente Essa que é a ideia Desse lugar aqui Você vem desse lado Pega isso Vai do outro lado Gira E vem desse lado E pega isso de novo Basicamente isso Olá senhor Olá senhor Com licença Ok Eu vou Ai Eu vou usar uma poção daqui a pouco Peguei um medical ticket Legal Vamos usar uma poção Só por via das dúvidas É umas duas Apesar que eu não vou voltar No Rinaldo Pra comprar coisas não É Não vou fazer isso não Ok Vocês Eu não quero nem saber de vocês Dá licença Vocês são os mais chatos Nesse lugar Dá licença Dá licença Dá licença Quero nem saber de vocês Também não são necessários Ok Temos o Spartan Aqui Ei Você é um maldito Toma Beleza Morreu também Beleza Morreu também Eles deram bastante dinheiro Ok Estou recogitando a possibilidade De voltar pro Rinaldo Usar um medical ticket Pra lá Depois eu volto pra cá Com outro ticket Ah Isso vai doer Ih Ok Dá licença Ai não 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 faça isso Beleza Agora a gente tem que voltar tudo Voltemos tudo Aqui era a sala com os gigantes Não 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 era não Ai Dá licença Dá licença Dá licença Dá licença Não há necessidade de enfrentar vocês Corredores muito longos por sinal Muito longos por sinal Muito longos por sinal Ok Eu já voltei Não Tem mais uma sala pra voltar Dá licença Espero que eu tenha ido pro lado certo Eu não fui Sério Se dá pra você evitar a batalha Evite É uma boa ideia Você guarde o seu HP e tal Ok Voltamos pra entrada aqui Agora a gente vai pro outro lado Mas antes de ir pro outro lado Eu ainda vou para o episódio Exatamente Porque tá Tá longo já 15 minutos É Bom Seguinte Nessa parte aqui Eu vou parar lá no save É uma boa ideia Essa parte aqui tem esses bichinhos do chão Simplesmente vamos descer aqui Não precisa se importar com as Aquelas coisas ainda Não Com essas lanternas aí Não Que a gente vai acender ainda não Você vai te passar por aqui Que aqui Não é aqui ainda Aqui vai ter vocês Ai Tenta matar os dois Uma coisa Uma cruz só Ai Você agora Toma Toma Beleza Eu não vou gastar uma porção agora Porque eu tô muito perto do save Eu acho que não tem mais nenhum inimigo aqui Então é Ok Então essa área É mais ou menos isso Você vai pra um lado Pega o negócio Vai pro outro lado Pega o negócio Vai pro outro lado E pega o negócio Aqui tá o save Eu vou já girar A plaquinha Pra girar a plaquinha Você vem desse lado aqui Mas eu vou ir lá pro outro lado também Então é Vamos girar a plaquinha A gente põe a plaquinha aqui Exatamente Eu não tenho a plaquinha Pega Peguei a plaquinha É, agora ela girou Exatamente Por que que eu É Sim Não tem a plaquinha Não Ah, será que eu tenho que usar a plaquinha Ok Isso é estranho Será que eu tenho que pegar alguma coisa do outro lado Eu peguei a plaquinha Cadê a plaquinha 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 Olha a plaquinha Olha a plaquinha Aham, aham Ué Ai, eu deixei ela lá Eu deixei ela lá Não deixei Eu deixei a plaquinha Au Quando eu fui mostrar pra Eu vou voltar pra lá Pegar a plaquinha Eu deixei a plaquinha Quando eu fui mostrar pra vocês Que ela não encaixava Eu esqueci de tirar ela, né Eu acho que isso Au Au Eu vou salvar No próximo episódio Eu vou estar aqui de novo Com a plaquinha Dessa vez Era esse, né Eu sou burro Ah Ai, caiu até Ai, tchau pessoal Até a próxima